Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo um pouco diferente. Eu vim com um vídeo para responder algumas perguntas e uma tag que me taguearam nas redes sociais. Então assim, muitas pessoas estão fazendo várias perguntas, tanto aqui no canal, de diversos assuntos, como em todas as redes sociais em que eu sou cadastrada. E uma delas me fizeram uma tag. Então o que eu fiz? Eu resolvi juntar todas as perguntas em comuns e mais essa tag e responder para vocês de uma vez só, do que ficar respondendo um pouquinho aqui, ali, enfim. E também com o objetivo de vocês me conhecerem mais um pouco, né? Acredito que a dúvida e a pergunta de muitas pessoas possam ser as mesmas que muitas pessoas que me assistem também têm. Então vamos lá? Qual o seu nome? Meu nome é Cybele Carini. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,71 de altura. Quantos quilos você pesa atualmente? Eu peso 67,600 gramas, referente ao projeto do suco de limão, né? Graças a esse projeto do suco de limão congeló. Para quem não conhece meu vídeo, eu tenho dois vídeos aqui no canal sobre isso. Quanto tempo você tem de canal? Eu, bom gente, o YouTube é assim. Eu tinha conta no Gmail já desde 2011, né? Que é o e-mail que eu utilizo pelo Gmail. E quando eu resolvi criar a conta no canal, ele já existia por conta do e-mail que eu tinha no Gmail. Então, tipo, o canal já existia sem eu sequer sonhar em fazer vídeos. Mas eu comecei a fazer vídeos para o YouTube tem dois meses. Dia 19 e agora, de junho, completou dois meses que eu comecei a fazer os vídeos para o YouTube. Então eu tenho dois meses de canal, é o que eu considero, né? Quinta pergunta. O que te motivou a fazer os vídeos para o YouTuber? Bom, pessoal, eu sempre gostei de compartilhar tudo o que eu sei, todas as experiências que eu tive com as pessoas. Então, todo mundo que eu conheço, eu sempre passo uma coisa legal que eu passei, que eu vivenciei, que eu fiz, que deu certo. As receitas que eu faço em casa para emagrecer, o que eu faço no meu cabelo, o que eu faço na minha pele. Enfim, todo mundo se motiva e gosta das minhas receitas e eu acabo dividindo com as pessoas isso. Eu adoro dividir, gosto de compartilhar e também eu gosto muito de aprender. Então, sempre que tem uma coisa nova, eu estou sempre aprendendo porque eu acho muito vantajoso a gente aprender. Então, eu sempre fui aquela pessoa que, antes de existir o Google, né, existir YouTuber, eu sempre ficava, eu frequentava muitas bibliotecas para poder ler os livros, aprender coisas, porque eu gosto de ser uma pessoa curiosa. E agora que tenho o YouTube, tenho o Google, toda dúvida que eu tenho, eu corro para o Guru, o nosso Google, e eu acho tudo lá. Eu acho fantástico, gente, eu acho tudo sem sair de casa, sabe? Eu baixo livros, baixo filmes, faça você mesma. Eu acho incrível esse mundo da internet. E, assim, tenho um bom tempo que eu já não assisto mais TV, porque eu perco a maior parte do tempo que eu tenho na internet, aprendendo coisas, descobrindo coisas fantásticas. E é um mundo incrível para as pessoas dessa nova geração, elas já aprendem as coisas já teclando, né? Tudo que ela tem dúvida, ela vai lá e acha na internet, gente, é fantástico. E com essa interatividade que tem a internet hoje e com a minha experiência, com tudo que eu gosto de compartilhar, vivenciar e passo para as pessoas, muitas pessoas chegaram para mim e falaram, por que você não cria um canal, por que você não divide com a maior parte de pessoas possíveis tudo o que você aprendeu, tudo o que você sabe, tudo o que você conhece. E a pessoa que mais me incentivou isso foi minha grande amiga Marina, né? Ela todo dia falava assim, velho, cria um canal, divide com as pessoas, faça esse conhecimento. É muito legal você interagir com as pessoas, faça tudo o que você sabe, você sabe muitas coisas, você pratica muitas coisas legais e úteis. Seria legal dividir com um pessoal um pouco maior, né? Uma gama maior de pessoas. E em prol dessa sugestão dela, eu resolvi por que não, né? Tipo assim, ah, eu sempre encontro alguém, divido uma experiência, passo uma receita, passo isso, passo aquilo. Então assim, eu vou atingir um público maior, das coisas que eu vivencio, das coisas que eu acho úteis para as pessoas, em prol de ajudar as pessoas e também trocar experiências, eu resolvi escrever esse canal, dividir um pouco do conhecimento com vocês e é lógico, como eu amo internet, eu sempre estou antenada em tudo que tem, tudo que a gente pode usufruir no YouTube, no Google, eu estou sempre pesquisando. Então, além de compartilhar, eu gosto de pesquisar. Então, eu achei que seria vantajoso, sim, seria útil para as pessoas eu passar um pouco do conhecimento. E é uma coisa que eu já pratico já há muito tempo. Quando eu era nova, eu tinha caderno de perguntas. Hoje em dia, acho que não existe mais. Eu não sei se o pessoal novo aí tem caderno de perguntas, mas era muito incrível, porque a gente fazia perguntas e no final do caderno eu tinha dicas, sabe? De brinquedos, de brincadeira, depois de coisas assim da adolescência, receitinhas. Então, no final do caderno eu tinha dicas. Então, eu já compartilhava desde sempre as minhas experiências, desde pequenininha, desde a adolescência, eu já trazia isso para o pessoal, né? E era muito divertido. E além do caderno de perguntas, eu tinha um diário, que nesse diário, todo ano eu tinha um diário, uma agenda. Eu sou apaixonada por agendas, pessoal. E eu escrevia todas as experiências que eu tinha diariamente naquela agência. Se era frustrante, se era legal, se não era o meu dia. Pessoas que eu conheci, coisinhas que eu ganhava, cartinhas, sabe? Gente, era muito gostoso. Papel de bala, colava na agenda, tipo... E... Então, era muito legal. Até um tempo atrás, antes de vir morar aqui em Curitiba, eu tinha uma pilha, duas, três caixas cheias de agendas. Pense. Como que era, né? Naquela época, não existia computador para a gente poder documentar tudo. Então, era tudo feito na agenda mesmo, tudo manual. Minha caligrafia é horrorosa, mas eu adorava escrever. Enfim. Então, assim, hoje eu tenho o canal. E como eu gosto de escrever também as coisas que eu pratico, as coisas que eu aprendo, eu criei o blog logo em seguida. Então, eu estou, assim, tendo uma sequência do que eu já fazia na minha infância. Então, tipo, é uma coisa... Que a única coisa que mudou, que mudou do papel para a parte da internet agora, né? Virou uma coisa que virou vídeo. Saiu do papel e virou vídeo. E eu estou achando fantástico, eu estou adorando esse mundo. Então, é isso que fez eu criar o canal e também o blog. Bom, a sexta pergunta. Como foi para você gravar vídeos? E como está sendo para você gravar vídeos? Você tem vergonha? Gente, no começo... Ai, eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha. Eu gaguejo, ainda gaguejo um pouco, porque eu me considero uma pessoa tímida, né? Eu adoro, eu sou assim... Desde os meus 15 anos eu trabalho na parte de vendas e área comercial. Então, eu lido com pessoas o tempo todo. Seja por telefone, seja pessoalmente. Eu sempre lidei com pessoas e é uma coisa que eu amo lidar com pessoas. Eu adoro falar, eu adoro conversar, eu adoro trocar experiências, eu adoro resolver problemas das pessoas. Eu acho assim que é gostoso essa troca, sabe? Essa parte que você conversa com as pessoas, você recebe informação, você dá informação. É uma troca gratificante. Gente, eu, apesar de ser muito tímida, me considero tímida, eu amo pessoas. Eu amo falar, eu amo interagir, eu amo conversar. Eu não consigo ficar quieta. Já tive um trabalho antes da área de vendas, assim... Meu primeiro trabalho que eu fui registrada, eu não podia conversar. Eu trabalhei em fábrica e eu não podia conversar. Gente, eu ficava tediada, dava sono, ficava irritada, nervosa. Chegava a dormir, pense. Então, existe a timidez? Ainda existe. Só que cada vez menos. Cada vez eu fico mais solta com a câmera. Então, e os vídeos eu tô sendo muito prazeroso fazer por conta disso, né? Qual que é a última pergunta? Peraí. A gente tá na sexta pergunta, né? Ah, sexta pergunta. Um sonho. Gente, eu amo viajar, né? Eu conheço... Já tive a oportunidade de conhecer vários lugares. Mas o meu maior sonho é conhecer alguns lugares da Itália. Eu tenho muita vontade de conhecer também a Grécia e o Egito. Eu sou apaixonada por esses países e eu quero muito realizar esse sonho. Conhecer cada pedacinho dele, se eu puder. Sete. O que você tem pra dizer pra quem está começando no YouTuber? Bom, pessoas. Eu acho assim. Se você gosta de falar, né? Hoje em dia, YouTube já virou quase que uma profissão. Muitas pessoas vêm aqui. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso. Faz isso uma profissão. Tem muitas pessoas que eu já ouvi falar, que já deixaram de trabalhar, já largou a sua profissão pra fazer vídeo. Eu, a princípio, eu faço por hobby. Eu não ganho nada, nada por isso. Eu nunca ganhei. Tipo, tudo bem, eu sou nova aqui, mas não tô ganhando nenhum centavo, nenhum real, enfim. Mas, eu acho que o principal motivo da pessoa é fazer o que gosta. Então, se a pessoa gosta de falar, se a pessoa tem alguma coisa interessante pra compartilhar, divergir com as pessoas, eu acho que é interessante essa pessoa fazer vídeos. Porque, eu acho assim, pra gente evoluir, é um conjunto. A gente evolui com a evolução das pessoas. Então, a gente não pode reter informação, sabe? Ter coisas boas só pra gente. Não dividir com as pessoas. Eu acho que quanto mais a gente divide informação, mais troca informações, mais a gente consegue evoluir e as pessoas também evoluem. Então, assim, é muito gratificante a gente ter essa troca. E, se a pessoa não... Ela é desenvolta, ela é desinibida, ela gosta de falar pra caramba. Assim, como é o meu caso. Eu adoro falar. Se me der corda, eu vou ficar até amanhã falando aqui. E ela tem coisas boas e úteis pra passar. Eu acho que é importante. Porque, hoje em dia, a gente tem muitas informações inúteis, informações distorcidas. Informações que levam à destruição, tanto do pessoal quanto do planeta. E eu acho que tá na hora da gente começar a mudar um pouquinho esse conceito. Mudar, acordar, chacoalhar as pessoas. Mostrar, gente, peraí. Por que isso? Por que questionar, entendeu? Eu acho fundamental isso. Então, assim, se a pessoa tem esse intuito, eu acho importante. Eu acho que você não tem que fazer uma coisa porque dá dinheiro. Uma coisa porque vou ganhar dinheiro com isso. Gente, não. Não faça. Não acho que nenhuma profissão, ela é bem sucedida. Ela vai ser gratificante pra você. Vai te realizar pessoalmente se você fizer as coisas por dinheiro. Isso não é o caminho. Mas se você faz uma coisa que te dá prazer, você pode não ganhar um centavo em troca. Mas você vai ter vontade de fazer e vir mais e falar e falar e falar. E se fizer sucesso, se tiver dinheiro, é consequência. Mas não faça avisando isso. Porque o negócio não flui. O negócio vai chegar uma hora que você vai cansar. Você vai falar, ai, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho, sabe? Você vai abandonar, vai esquecer. Então, não vai ser gostoso. Mas se você gosta disso. Se você sempre gostou disso. Gente, isso daí não tem o que responda, né? Não tem o que faça você querer fazer outra coisa. Então, é isso pessoal. Quem tem vontade, quem gosta de falar. Quem tem algo útil pra passar pras pessoas. Eu acho muito, muito importante transmitir isso, sim. Se a pessoa é tímida, mas ela gosta desse mundo. Ela gosta de interagir com as pessoas. Também dá pra desenvolver esse lado da timidez. Dá pra vir aqui e passar conhecimento pras pessoas. E o conhecimento que a gente passa, a gente recebe. Então, tipo... A gente nunca sabe tudo da vida. A gente tá sempre em constante aprendizado. A vida é isso. E a gente sempre aprende ensinando. E a gente ensina aprendendo. Então, tipo assim, é uma troca. E eu acho isso muito gratificante. Bom, pessoal. Eu tive sete perguntinhas, né? Que fizeram... As pessoas fizeram as perguntas nas redes sociais e aqui no canal. E pediram pra eu taguear cinco youtubers. Eu não conheço muitas youtubers aqui, né? Mas eu acompanho algumas que eu venho acompanhado antes de fazer o canal. E algumas que eu tô acompanhando agora há pouco. Que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque elas se inscreveram no meu canal. Acabei conhecendo alguma delas. Então, eu gostaria de taguear essas pessoas. Se elas vão me responder. Fazer essa tag. Eu não sei. Mas eu gostaria muito que elas fizessem sim. Então, eu vou taguear a Maria Diários. Que é uma youtuber portuguesa. Desculpa, pessoal. Tô com a garganta ruim ainda. A Bia Gonzaga. A Tayane Ambrozevich. O Braservísticos. Acho que é assim o nome dela. Raquel Martins. E a Lupa Ganelli. Que eu assisto sempre os vídeos da Lupa Ganelli. Eu acho ela muito engraçada também. Então, assim. Eu tô pegando essas cinco pessoas. Eu gostaria muito que elas respondessem essa tag. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta. Alguma questão. Alguma curiosidade sobre mim. Se inscreve aqui no canal. Ou continue escrevendo nas redes sociais que estão aqui. Que eu vou responder com grande prazer. De repente, eu faço uma nova tag pra vocês. Pra tirar um pouquinho a dúvida. E vocês me conhecerem um pouquinho mais. Se vocês gostaram desse vídeo. Eu peço o seu joinha. Pra me incentivar mais a fazer vídeos como esses. E quem é novo no canal. Se inscreve no canal. Porque toda semana tem vídeos novos. E tá chegando bastante novidade, pessoal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.